Música 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 Nós vamos iniciar o nosso shortinho com o fio vermelho e a agulha de crochê de 3,5 mm Vamos fazer então 58 correntinhas 1, 2, 3, 4, 5, 55, 56, 57, 58 Nós vamos fechar com ponto baixíssimo na nossa primeira correntinha O que a gente tem que ter cuidado aqui é para não torcer o nosso cordão Então deixando todos reto Vamos fechar com um ponto baixíssimo Feito isso vamos fazer 3 correntinhas para subir que são consideradas como um ponto alto e vamos fazer um ponto alto para cada correntinha Totalizando 58 pontos altos Música Chegando no final Nós vamos fazer o ponto baixíssimo mas nós vamos mudar agora para o fio preto Então na nossa primeira correntinha nós introduzimos a agulha Não precisamos cortar o fio vermelho porque mais para frente nós vamos usar puxamos o fio preto Puxei e fiquei com os dois fios aqui passamos os dois por dentro Dessa forma ele fica preso Você pode puxar um pouquinho pode puxar também o vermelho para ficar mais firme E agora nós vamos fazer 3 correntinhas para subir com o nosso fio preto e um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior Totalizando 58 pontos altos Música Chegando aqui no final nós vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar mas nós vamos puxar o fio vermelho aquele que nós não cortamos Então pegamos o fio vermelho e passamos de volta para que a gente possa voltar a trabalhar com ele Agora nós podemos cortar esse fio Nós não vamos utilizar mais não precisa fazer nada por enquanto deixa para dentro aqui do seu trabalho não vai te atrapalhar Vamos fazer 3 correntinhas para subir e um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior Nós vamos fazer isso por 8 fileiras ponto alto sobre ponto alto 3 correntinhas para subir e ponto baixíssimo quando terminar cada carreirinha Chegando aqui no final das nossas 8 carreiras vamos fechar com um ponto baixíssimo e podemos ver que o nosso trabalho o nosso shortinho já está quase pronto vamos fazer agora só a divisão para colocar as perninhas Então nós vamos fazer 3 correntinhas para subir e contando com essa como um ponto alto vamos fazer um total de 28 pontos altos 2, 3, 4, 38 pontos Nós vamos fazer o próximo da seguinte forma vamos pegar como se fosse um ponto alto normal pegamos aqui mas vamos pegar também por dentro de onde fizemos as 3 correntinhas passamos por dentro e finalizamos nosso ponto alto dessa forma vai juntar para fechar a nossa perninha agora fazemos um ponto baixíssimo 3 correntinhas para subir e vamos fazer mais 2 carreiras sem aumento ponto alto sobre ponto alto chegando ao final das 2 carreiras vamos fechar com ponto baixíssimo e cortar o nosso fio fazemos uma correntinha para prender prontinho podem ver que já fizemos um ladinho do nosso short agora desse lado vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui começamos prendendo aqui passamos a agulha no nosso primeiro ponto passamos o fio prendemos ele vamos fazer 3 correntinhas para subir e um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior faltando um ponto dos pontos que ainda não fizemos vou voltar com vocês para explicar como juntar novamente vou fazer um ponto alto vou pegar para fazer um ponto alto passo pelo ponto vou lá atrás onde fizemos nossas 3 correntinhas passo pelo mesmo ponto onde iniciamos puxo o fio e finalizo o ponto alto vamos lá nas nossas 3 correntinhas faço um ponto baixíssimo e está finalizada essa carreira já está formando o nosso shortinho vou fazer 3 correntinhas para subir e um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior vamos fazer isso por 2 carreirinhas chegamos aqui no final vamos fechar com um ponto baixíssimo cortamos o nosso fio fazemos uma correntinha para prender depois de ter feito isso o nosso short vai estar praticamente pronto o que nós vamos fazer agora vamos virar do lado avesso para a gente poder cortar os fiozinhos que estão sobrando viramos o fiozinho entre as pernas nós podemos cortar direto vai ter os fiozinhos daqui de cada perninha eu costumo fazer mais um pontinho baixíssimo só para ter certeza que o fio não vai soltar fiz nesse corto vou fazer a mesma coisa do outro lado pego o nosso fio aqui introduzo a agulha no próximo ponto passo e faço uma correntinha aperto bem e corto sobraram estes fios aqui de cima nós vamos dar dois nós nos fios que são na cor preta faço dois nozinhos e agora eu pego o maior e vou dar dois nós junto com o vermelho puxo o vermelho mais para trás e faço dois nós muito cuidado para não franzir muito o nosso trabalho aqui fiz dois nós deixo bem apertado vou cortar os três fios agora prontinho agora viramos o nosso trabalho e vejam que o nosso shortinho está praticamente pronto o que está faltando agora são os detalhes que são o suspensório e o cintinho com o nosso fio preto nós vamos fazer o suspensório vamos pegar o nosso shortinho aqui dobrar deixar bem no meio e vamos contar cinco pontos desde a parte lateral um dois três quatro cinco no sexto eu introduzo a agulha vou puxar o meu fio preto e prender o fio agora nós vamos fazer cinquenta correntinhas finalizada as cinquenta correntinhas nós vamos tomar cuidado para não torcer o nosso cordão vamos virar o nosso trabalho e contar cinco pontos aqui também da lateral para dentro do short e aí vamos fazer vamos prender a nossa correntinha nosso cordão de correntinhas com ponto baixíssimo então um dois três quatro cinco aqui na sexta vamos prender então eu pego aqui contar novamente um dois três quatro cinco na sexta eu passo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo mas veja só temos os dois fios aqui o fio que estava já estava na nossa agulha mais o do nosso trabalho vamos puxar aqui a nossa linha e vamos já passar por dentro dos dois pronto o nosso fio está preso está vendo que já ficou bem fininho então nós vamos voltar fazendo pontos altos para ficar o detalhe do nosso suspensório para isso nós vamos fazer três correntinhas como se fosse ponto alto e vamos prender de novo aqui no nosso trabalho nós vamos contar três pontos desde onde fizemos então vejam só um dois nesse terceiro nós vamos prender vamos passar a nossa agulha aqui pelo terceiro e vamos puxar da mesma forma como se fosse um ponto baixíssimo mas puxando os dois dentro dos dois fios puxei vejam que fica como se fosse um ponto alto preso no nosso shortinho deixa eu puxar aqui para vocês verem um pouco vejam só então agora nós vamos fazer ponto alto para cada correntinha do nosso cordão isso até chegar aqui no final vamos fazendo ponto alto para cada correntinha chegando aqui no final fiz cinquenta pontos altos vou prender também no terceiro pontinho tem esse daqui que já consideramos como um dois três nesse terceiro eu passo passo nosso fio e passo direto aqui nós já podemos cortar faço uma correntinha para prender como esse lado não fica tão preso quanto este veja que ele fica um vãozinho aqui o que eu costumo fazer é eu viro o trabalho pego no ponto aqui do meio passo por dentro do nosso ponto alto e puxo esse fio por dentro saindo desse lado é a parte de dentro do nosso shortinho vou dar dois nós com o fio que já estava aqui do comecinho mas este que cortamos agora faço os dois nós e corto vejam que um ladinho do nosso suspensório já está pronto agora nós vamos fazer o mesmo desse outro lado contamos cinco pontos no sexto fazemos prendemos o nosso fio preto fazemos cinquenta correntinhas prendemos lá atrás e voltamos fazendo ponto alto como é repetição vou fazer fora de vídeo e volto com vocês para fazermos a fivelinha do nosso cinto agora que os dois ladinhos do suspensório já estão prontos só falta o detalhe do cintinho então nós vamos deixar o nosso shortinho de lado um pouquinho e com o fio amarelo nós vamos fazer dezoito correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis sete dezoito feitas dezoito vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro pontinho vamos fazer agora três correntinhas para subir e um ponto alto aqui no mesmo lugar das três correntinhas ou seja temos dois pontos altos no mesmo lugar no próximo também vamos fazer dois pontos altos então um dois agora vamos fazer três pontos altos sem aumento um dois três agora novamente vamos fazer dois pontos altos na mesma correntinha um dois no próximo também um dois agora na sequência dois pontos altos sem aumento sem aumento um ponto na correntinha um ponto na próxima correntinha novamente vamos fazer os aumentos vejam esses aumentos são feitos para formar as laterais da nossa fivelinha então vamos fazer aqui um ponto dois pontos na mesma correntinha novamente um ponto dois pontos na mesma correntinha como da última vez fizemos dois pontos sem aumento aqui vamos fazer três então na próxima correntinha um ponto sem aumento na próxima um ponto sem aumento e novamente um sem aumento nas duas próximas vamos fazer os aumentos então um ponto outro ponto na mesma correntinha novamente um ponto dois pontos na mesma correntinha e sobram dois certinhos para fazermos sem aumento um dois finalizado nós vamos fechar com ponto baixíssimo e agora nós vamos deixar um pedaço maior do nosso fio pode deixar bastante que nós vamos costurar no nosso shortinho cortamos aqui fazemos uma correntinha para prender passamos todo o fio e apertamos este fiozinho aqui que foi lá do começo nós podemos cortar vejam como fica nossa fivelinha agora nós vamos utilizar a nossa agulha de tapeçaria vamos passar o nosso fio por dentro e vamos agora costurar a nossa fivelinha no nosso short pegamos nosso short novamente e agora vamos costurar entre os nossos suspensórios então vai ser mais ou menos aqui vamos costurar com pontos normais só vamos tomar cuidado para sempre estar passando entre os pontos sem deixar muito espaço para não ficar feia a costura então passamos por dentro de um pontinho pulamos um voltamos no próximo e vamos moldando passamos no pontinho pulamos um saímos no próximo isso até o final passamos em um pulamos o outro entramos no próximo no próximo Amém. Chegamos aqui no ponto inicial, vamos dar uma arrumadinha aqui no nosso cintinho, passamos a agulha para dentro, viramos o nosso trabalho do lado avesso. Vejam que fazendo daquela forma, pulando um pontinho, nossa costura não fica grosseira. Vamos fazer um nó simples, passamos, passamos por dentro e apertamos. Podemos já cortar e o nosso short está pronto. Ele fica lindo para ensaios newborn de Natal ou até mesmo para você presentear alguém que acabou de ter um bebezinho para que possa usar no dia de Natal. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal da Círculo, se for postar sua foto, coloque a hashtag semprecírculo que a gente pode visualizar o seu trabalho. E é isso, eu espero vocês na próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.